Hoje nós vamos estar apresentando um outro corte de carne. E aí eu vou estar mostrando também uns legumes para dar um complemento de guarnição. Esse daqui é o contra filé angus. Daqui sai o corte bife de chouriço. Geralmente o chouriço é no mínimo dois dedos de grossura. Então nós vamos levar ela para a parrilha. Então Lelinha, eu trouxe o outro corte que eu trouxe, é o carré de cordeiro. Ah, é de cordeiro? Que é uma peça, essa é o carré de cordeiro. Nossa, que peça. Uma peça maravilhosa também. Que linda também. Tá vendo? Então esse também vai assim também do mesmo jeito. E aí serve ele com chimichurri. E se você quiser comprar esse aqui, tem jeito? Tem, eu tenho ele, eu tenho aqui para vender. Ah, tem vidro. Tem para vender em vidro. Ó, o cordeiro para churrasqueira, sempre com a parte de gordura. Primeiro nós vamos dar uma selada, uma dourada nessa gordura. Aí depois eu vou fatiar para grelhar e tem por ítems, tá? Hum, olha que carne linda, Almir. Vou deixar ela descansando também. Ah, é verdade. Do mesmo jeito, ó. Tá vendo, ó. Então, Lelinha, agora eu vou levar o legumes para fazer uma gordição para nós servir com esses dois cortes que eu trouxe hoje. Estou curiosa. Para você experimentar. Aqui ele está temperado? Aqui ele está temperado, eu temperei ele com azeite, dry rub. Não, você fica viciado nele. Você não consegue ficar sem. Você vai fazer qualquer coisa na cozinha. Cadê meu dry rub? Cadê meu dry rub? O dry rub é um conjunto de ervas secas, desidratadas. E aí eu faço ele misturado a todas elas e fica ele pronto. Vamos embora, vamos ver esses legumes agora. Eu vou colocar agora na churrasqueira. Eu vou colocar agora na churrasqueira. Beleza, hein, Almir? Você viu? O carré fica maravilhoso, ó. Agora eu vou cortar ele para dar finalização. Vamos provar? Vamos provar. Então vamos lá. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Aqui? É isso aí. Gente, que delícia! Maravilhoso! Pega um carrê. Não tem o que com todos os carrês. Então, pega um. Eu vou roubar aqui, ó, um churiço. Você rouba um carrê. Pão. Hum, que delícia de comida! Você viu que delícia? Gente, maravilhoso! É só vir para cá e levar para casa e fazer? Só. Bom, as dicas todas foram dadas. As dicas foram dadas. E também, se precisar, só vir aqui, eu acabo de finalizar as dicas. É isso mesmo. É isso. Sábado até às 19h? Até às 19h. Domingo, das 8h às 13h e feriado, das 8h às 13h também. Todos os feriados, vocês abrem? Todos os feriados, todos os domingos. Meu Deus! É isso aí, ninguém vai passar a vontade. É a Casa de Carnes Almir Rodrigues. O lugar super fácil de localização. Isso. Estacionamento. Estacionamento. Tem tudo tranquilo, um bairro sossegado de você vir e gostar de ser atendido aqui. É isso mesmo, adorei. Bom, vamos comer agora? Vamos comer. Gente, então, beijo. Porque agora, gente, nós vamos nos deliciar. Bora lá? Vamos lá. Tchau. Tchau.